Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Desejo vida longa aos bons de coração Cheguei tipo avalanche nesse louco mundão O microfone é a arma e o pensamento a munição Descarrego tudo nesse pancadão Hoje o sorriso estampado exala gratidão Pro senhor eu peço paz e muita proteção Sempre conforme com pouco, nunca fui zoião Tô matando leão por dia em busca do cifrão Waze que guia a gente, mas sou eu quem de tuas regras Entra na vibe do meu som e com grave se requebra Se tu se sair bem, já vai ser convocado Entre quatro paredes, quero ver se é treinada Waze que guia a gente, mas sou eu quem de tuas regras Entra na vibe do meu som e com grave se requebra Se tu se sair bem, já vai ser convocado Entre quatro paredes, quero ver se é treinada Desejo vida longa aos bons de coração Cheguei tipo avalanche nesse louco mundão O microfone é a arma e o pensamento a munição Descarrego tudo nesse pancadão Hoje o sorriso estampado exala gratidão Pro senhor eu peço paz e muita proteção Sempre conforme com pouco, nunca fui zoião Tô matando leão por dia em busca do cifrão Waze que guia a gente, mas sou eu quem de tuas regras Entra na vibe do meu som e com grave se requebra Se tu se sair bem, já vai ser convocado Entre quatro paredes, quero ver se é treinada Waze que guia a gente, mas sou eu quem de tuas regras Entra na vibe do meu som e com grave se requebra Se tu se sair bem, já vai ser convocado Entre quatro paredes, quero ver se é treinada DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Desejo vida longa aos bons de coração Cheguei tipo avalanche nesse louco mundão O microfone é a...